Oi meus amores, a receita de hoje é muito especial. É o famoso cinnamon roll, o rolinho de canela. Eu testei várias receitas até chegar nessa daqui, que é perfeita e que você vai adorar. Primeira coisa, antes de mais nada, já vou te dizer que pra essa receita a gente vai precisar da balança. Todas as medidas da receita estão, todos os ingredientes estão em peso. Então pra ter certeza que você vai ter o mesmo resultado aí na sua casa, a gente vai precisar da balança. Essa balancinha aqui, tá, que todo mundo conhece, bem fácil de encontrar, ela tá aí entre 30 e 40 reais, então vale a pena o investimento, tá, e pra outras receitas que você vai fazer na sua casa. Agora, já dá aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana tem uma receita aqui maravilhosa que você vai gostar, tá bom? E vamos começar essa receita logo de uma vez. Então, vamos começar pela massa. Eu vou bater na batedeira, mas você pode fazer na mão também, não tem problema. Na tigela da batedeira eu vou colocar o leite morno, tá, gente? Aquele que a gente coloca o dedo e sente que ele tá morninho, tá? Não pode queimar teu dedo. O fermento biológico seco, dou já uma misturadinha aqui de leve. Vou entrar com os ovos, a manteiga que está em temperatura ambiente, eu sempre chamo essa manteiga assim, de ponto de pomada, tá, macia. Mexo um pouquinho com o fuê aqui pra incorporar esses líquidos, tá, o açúcar também. E depois eu vou entrando com a farinha de trigo e o sal. Eu coloco assim dois terços da medida de farinha de trigo e começa a bater, tá? Já com o gancho na batedeira. E vou sentindo ali a massa. Aqui na receita foi todo o trigo que eu separei, tá? Você pode, talvez, precisar de uma colher ou duas a mais. Você vai sentir na medida que você vai batendo a massa. Você vai bater por aproximadamente uns sete, oito minutos, não precisa ser muito. E no final, ela tem que estar assim, ligeiramente pegajosa, tá? Ela tem que se formar, ela não fica grudenta demais, mas ela fica um pouquinho pegajosa. Tirei da batedeira, tirei da tigela, moldo essa massinha e vou passar pra uma outra tigela untada com um pouquinho de óleo, tá? Vou colocar ali minha massa, vou fechar e levar ela pra crescer. Como que eu deixo ela crescendo? Eu ligo o forno por aproximadamente uns 30 segundos, desligo, tá? Só pra ficar aquele morninho. E vou botar essa minha tigelinha lá dentro, tá? Fechadinha, bem bonitinha. E vou deixar crescer por 30 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio de canela. Eu vou pegar uma tigela. Vocês já viram que eu gosto dessa palavra, né? Tigela. Vou pegar uma tigela e vou colocar todos os ingredientes do recheio. O açúcar mascavo, a canela e a manteiga. Mistura isso bem, reserva. Agora a cobertura, que é um glacê, né? Um glacê de cream cheese. Mesma coisa. Vou pegar uma tigela, vou colocar o cream cheese, a manteiga. Já dou uma misturadinha ali pra ficar um pouco mais fácil. Acrescento o açúcar de confeiteiro e um pouquinho de baunilha. Mexo tudo isso muito bem e reservo também. Tá tudo pronto. Agora é só esperar a massa crescer. Cresceu. Eu vou tirar daquela tigela e vou abrir com um rolinho. Tá? Eu vou abrir um retângulo. Aproximadamente, tá? Não precisa ser exato. Mas aproximadamente 50 centímetros por 30. Tá bom? Abro esse rolinho. Vou passar esse recheio de canela. Vou ali pra me ajudar. Vou passar uma espátula pra deixar bem uniforme. Pra deixar bem retinho. Tendo cuidado de deixar mais ou menos um dedo, né? Nas bordas, né? Sem esse recheio pra não ter perigo de vazar. Vou enrolar com cuidado, bem devagarzinho. E no final, eu pego e belisco essa massa, tá? Pra fechar bem ela. Pra não ter perigo de vazar. Depois disso, a gente vai cortar. Aqui eu tô usando uma faca lisa, tá? Não vai usar uma faca de serra, por exemplo. Que daí vai destruir a tua massa. Pega uma faca lisa. Mede ali o meio. Depois o meio de novo. E depois o meio de novo. Tá bom? Vai dar rolinhos assim. Eu não gosto desse rolinho muito gigante, sabe? Ele fica um rolinho delicado. Bom de servir. Então, eu vou ali, renderam pra mim 12 rolinhos. E eu vou distribuir numa forma de 25 centímetros de diâmetro. Untada, pode ser com óleo. Aqui eu usei desmoldante. Distribuo esses rolinhos. E vou cobrir novamente. Pra ele poder crescer. Nesse momento ele vai crescer mais 30 minutos. Mesmo esquema, tá? Que eu faço no forno. Aquela coisa ali daquele forno morninho, né? Desligado. Pra ele crescer mais essa meia hora. Agora que ele já cresceu. Você já pode ligar o forno. Pra ele ir pré-aquecendo. Enquanto a gente vai finalizar a nossa massa. Você coloca o forno em 190 graus. Tá bom? E agora eu vou fazer o último passo da receita. E vou, nesse momento aqui, ó. Aquele pulo do gato. Isso aqui foi um achado, tá? Eu sempre fazia rolinho de canela. E ele acabava ficando meio ressecado. E isso aqui, olha. Muito bacana. Você vai regar os rolinhos com o creme de leite. Gente, isso aqui, ó. Maravilha. Ele permite que o rolinho fique mais fofinho. Que não resseque. Tá bom? Eu tô usando o creme de leite fresco. Que pra mim aqui é o que eu mais uso. Ele tem um valor bacana. Na tua casa, se você tiver só o creme de leite de caixinha. Vale a pena testar pra ver o resultado. Eu acredito que vai ser... Vai dar tudo certo também. Tá bom? Agora que ele já tá todo molhadinho, vou levar pro forno que já tá na temperatura certa. E ele vai assar por aproximadamente 25 minutos. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Você fica de olho na cor ali da massa. Na hora que ela começar a ficar bem douradinha, bem bonita. Tá ok. Pode tirar. Agora chegou a hora de colocar aquele glacê de cream cheese. A gente vai colocar em toda a massa. Vai nivelar ali com uma espátula pra pegar em todos os rolinhos. E tá pronto. Eu geralmente deixo ali uns 10 minutos, tá? Pra que a massa realmente absorva um pouquinho desse glacê. Fique mais gostosa e não tão quente também pra poder comer, né? E agora é só servir. E ficou essa maravilha. Gente, olha que receita. Olha que pãozinho gostoso. A tua casa nesse momento já está toda cheirando a canela. Realmente você vai perceber. Todo mundo vai perguntar. O que que tá acontecendo nessa cozinha? Porque fica irresistível. Ele fica bonito, gostoso, macio. Perfeito. Tá? Então só faça. Só faça aí na sua casa que eu sei que você vai gostar. Pessoal, vocês gostaram da receita? Se gostaram e não deram aquele like no começo do vídeo, dá agora aqui pra mim. Me ajuda demais. Deixa aqui um comentário, me fala se você já tinha... Se você já comeu, se você vai fazer aí na sua casa. Eu quero saber, tá bom? A receita de hoje foi essa. E eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.